Um minuto é muito tempo para duas pessoas se amarem. O grito da mãe natureza, ela quer abortar. Um minuto é tanto tempo para o sol se levantar e brilhar. Em um minuto, uma ideia, o mundo todo, muda. 60 segundos passam tão rápido, quando não se aproveita. Em apenas um minuto, podemos salvar o planeta. Um minuto é o suficiente para viver um grande amor. É apenas um minuto e tudo se vai. Em um minuto, não se pode controlar. Se calcular o tempo, perdemos. Ele morre. Em um minuto, é apenas um olhar. Duas almas se encontram para viver e amar. Gisele Tavares Estados Unidos Brasil 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 Amém.